Tudo bem? Aqui é o Matheus Arif, mais uma review pra vocês. Como eu postei na última review, agora vai ser sobre a Masaya menta misturada com Mizu Menta. Então o principal dever eu vou fazer no Ruka Flip aqui, tá? E eu vou fazer de um jeito, eu coloquei metade de Mizu Menta aqui, mas eu vou mudar essa disposição do fumo, tá? Eu vou colocar um intercalado de Masaya e um de Mizu Menta, um de Masaya e um de Mizu, tá? Por que isso? Pra ficar mais uma uniformidade maior no sabor e na quantidade de fumo. Então nesse espaço que eu abri aqui agora, eu vou colocar a Masaya Menta, tá? Eu vou abrir mais um aqui, porque eu vou colocar a Masaya Menta também. Vou deixar meio que misturado assim, em todos os modos possíveis, tá? Deixa eu dar uma peçadinha aqui, só pra não ficar muito espaçoso e poder caber mais Masaya, tá? Deixa eu mudar uma mexidinha aqui, pra ela soltar o melaço e ficar mais deschavada, que é mais fácil de lidar, tá? Ó, essa Masaya, cara, é incrível, ela tem um cheiro de... Sabe aquele chicletinho mais vagabundo, aquele bubbly de menta? Então, é bem aquele sabor, cara, bem esse cheirinho mesmo. Eu gostei dela, achei ela bem... Ela não é muito forte, ela não é muito tão refrescante quanto a Mizu Menta, Mas o sabor dela é interessante, eu gostei. Então, como eu tinha prometido antes, eu vou fazer a review das duas juntas, né? Que eu nunca cimentei, vou ver agora se vai ser legal. Aqui, pá. Agora mais essa quantidade aqui no meio. Sempre uma intercalação de Mizu Menta com Masaya Menta, pra dar um sabor mais acentuado. Só que no final eu vou acabar colocando um pouquinho mais de Mizu Menta ainda, pra... Porque a Mizu Menta é mais refrescante, né? Então eu vou deixar o lugar onde eu tô colocando a Mizu Menta, com tipo um leve over, né? Só logo acima dele. A Mizu Menta tá aqui, vou pegar, tá? Tá aqui, Mizu Menta. Essa é a caixinha da Masaya, que eu tô mostrando na filmagem. Tá? Essa Mizu Menta aqui, como vocês estão olhando aqui, é a Americana que tá vindo pra cá, Porque na minha cidade não tá vindo mais aquela versão nova, tá vendo? Que é o modelo antigo da Mizu Menta, ó. O modelo antigo. Mas não conhece muita coisa não, eu acho que o sabor não se perde. Talvez, o que muda um pouco a duração, aquela lá durava um pouquinho mais. E essa aqui é um pouco mais forte. Eu acho que essa daqui dura um pouco mais. Você acha que essa dura mais? Por conta de ela estar embalada em duas embalagens. Tem essa de plástico aqui, e essa daqui. É que eu acho que o corte lá, eu acho ele mais... Como por ser mais fino, ele se distribui melhor. Essa aqui que ela queima muito rápido em cima e embaixo ela fica boa, entendeu? Sei lá, é mais questão do rocha que você usa. E o modo de preparo. Acho que devaria muito essas questões. Se fosse numa Alien, por exemplo, realmente isso aqui duraria mais. E o carvão, como podem ver, tá quase branco. Já tá no jeito. Deixei tudo acendendo pra poder fazer review e filmar o mais rápido possível. Agora vamos embalar e botando naquela imagem. Bora lá. Valeu, galera. É, acho que dá pra ter uma ideia de como ficou. Cara, tá muito gostoso. Já fumou, Pedrão? Já. Fumatou, né? O que você achou? Boa. Meu, o legal foi que a refrescância da Mizumina está presente totalmente. Entendeu? E o melhor ainda é que o sabor da Masaya também. Parece que misturou a melhor parte das duas essências. O gostoso aqui... Olha, tá ligado na fumaça primeiro. Tô fumando aqui, mas tá padrão, tá? É o Flip. G-A001. O que era Thunderlight. Jumbo Vase. Cara, eu tô de cara com essa Masaya. É a primeira vez que eu como misturado essa marca, tá? Eu já fumo Mizumina há muito tempo. Eu gosto muito de Mizumina. Mas a Menta da Masaya, ela se provou ser uma Menta que veio pra brigar com várias outras que são top do mercado. Ela tem o mesmo preço da Alphaker, tá? E na verdade eu acho que ela vale realmente o preço da Alphaker. O que acontece também... Bom, tá. A Alphaker é 10 reais aqui na Pongas, mas vale a pena pra você comprar e misturar com a Mizumina. Tenta fazer essa mistura. Vamos lá. Vamos pra lá. Exito fumaça. Cara, pra mim tá ótimo. Vamos dar nota 9. 9 pra essa ciência. Tá muito massa de fumaça, cara. Fazia tempo que eu não fumava um Arguile, que você tava usando fumaça desse jeito. Claro que eu atualmente tô fumando dia de semana. É... Fumando com um underpack do BRMAID e tal. Então não vai dar uma fumaça tão boa quanto lá no fim de semana que a gente tola a essência, faz overpack. Eu fiz com aquele premódio preparo que eu fiz agora há pouco, que vocês viram anteriormente. É... alternado, Mizumina, Masaya, Mizumina, Masaya. Tá? E ficou muito gostoso. Tá bem presente o sabor das duas essências. Que foi as fumaça da Mizumina e o sabor da Masaya. Masaya é mais docinha, a Mizumina é um pouco mais mentolada. Mas quanto a isso, tá ótimo. O sabor tá muito presente. Vou dar 9 também pro sabor. Duração. No flip eu chuto que vai durar mais ou menos umas 2 horas e meia. Porque a menta, ela é uma notícia um pouco mais... Que perde o sabor mais rápido. Já que ela é... O mentolado costuma sair mais rápido do que o sabor do normal de outras essências. Então, duas maçãs duram muito tempo. Mas a Mizumina, a menta, em geral, costuma durar um pouco menos no flip. Bom, eu acredito que seja isso. Não tem mais muito o que falar. Então, sem mais delongas, quero agradecer a vocês por eu estar assistindo o vídeo. Obrigado, galera. Na Glicamp.